No vídeo de hoje eu vou mostrar a rosa do deserto com alguns sintomas de coxonilha de carapaça. Bom, como vocês podem ver, esses pontinhos amarelos são a coxonilha, né? É uma praga recorrente na rosa do deserto, ela é o pulgão, mas a coxonilha é uma das que se prolifera mais rápido e que dá muito mais trabalho. Então, como vocês podem ver, algumas folhas já foram infectadas, a gente pode ver aqui em toda a planta, principalmente nessa folha mais em cima. Nessa planta aqui é uma rosa do deserto que foi plantada através de galho, então ela está começando o seu desenvolvimento, mas surgiu essa coxonilha. Bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado.